Cheguei seguindo aí na série de vídeos a respeito de mercado derivativo. Hoje eu vou tratar aqui do assunto mercado a termo. Olha só, primeiro, como definiu a Receita Federal? É uma modalidade de mercado a prazo em que se negocia a compra ou a venda de determinado ativo por preço e prazo pré-estabelecido em contrato. Comprador é exigido das contrapartes, comprador e vendedor, um depósito em margem de garantia. Olha, contrato a termo, na verdade, é o comprador e o vendedor firmam um contrato hoje para lá no futuro fechar um negócio de compra e venda. Sendo que o vendedor vai cobrar um juro e o comprador terá que pagar esse juro. E isso é um contrato que terá que ser cumprido no final. De forma que o comprador já a partir desse momento que ele fechou o contrato já passa a ter os benefícios do ativo. Ou seja, se comprou as ações, ele já passa a ter a vantagem da valorização, ou então a desvantagem da desvalorização. E ainda tem os direitos sociais, direito que a sociedade tem de acordo com a lei, que é receber dividendos, juros sobre capital próprio e etc. Tá ok? Então, acompanhe. Pra começar, introdução. Aqui está o Roberto. Certinho? Esse personagem chamado Roberto. E o Roberto sabe que hoje, 15 de março, ações do Banco do Brasil, a essa está R$ 10,00. Mas ele tem algumas informações privilegiadas e imagina que daqui a um mês, 14 de abril, essas ações vão estar R$ 25,00. E hoje, ele só tem R$ 3,00 e gostaria de comprar logo R$ 10,00 de ações do Banco do Brasil. E aí, então, o que ele fez? Ele entrou em contato com a corretora, ligou pra lá, e um sujeito chamado João Corretor o atendeu. E diz, olha, João Corretor, a história é o seguinte, eu quero comprar R$ 10,00 de ações do Banco do Brasil, mas só tenho R$ 3,00. Dá pra me emprestar essa diferença aí de R$ 7,00? E aí, o João Corretor disse, peraí, Roberto, talvez você não saiba, no mercado existe um contrato chamado contrato a termo. Aí, o Roberto disse, tá bom, como é que isso funciona? Aí, ele diz, olha, Roberto, funciona assim, hoje, você assina esse contrato para 14 de abril, onde a corretora vai comprar essas ações no seu lugar, por R$ 10,00, que é o preço de hoje. E vai te entregar daqui um mês com taxa de juros. É como se eu estivesse te emprestando dinheiro, mas já estou comprando as ações para você e vou te entregar com taxa de juros lá no dia 14 de abril. E o juro, no caso, vai dar R$ 1,00. Aí, eu fiz o cálculo, poxa vida, então, essas ações vão estar custando R$ 11,00 daqui um mês. E eu sei que vai estar valendo na faixa de R$ 25,00. É a minha expectativa. E aí, assinei esse contrato. A partir desse momento, porque é basicamente uma compra no cartão de crédito, por assim dizer. E a partir desse momento, então, todos os eventos sociais já são do Roberto, conforme já falei. Dividendo e etc. Tá bom? A valorização, o fluxo, é tudo do Roberto. E aí, o que vai acontecer lá daqui 30 dias? Nós temos aqui o cenário 1. Chegou dia 14 de abril. As ações do Banco Brasil estão, de fato, custando R$ 25,00, conforme o Roberto estava prevendo. E aí, nesse caso, está lá. O João Corretor ligou para o Roberto, dizendo. Roberto, está lembrado que você comprou lá, um mês atrás, assinou um contrato a termo e fez uma compra de ações a R$ 10,00 com juros de 10%. Falei, sim, estou lembrado. Pois é. Chegou o vencimento, é hora de liquidar. E aí, eu já sabendo que ele está valendo R$ 25,00, eu falei, tá bom, eu aceito. Pode liquidar. E aí, então, foi debitada na minha conta R$ 11,00 por ação. E, imediatamente, eu já vendi essas ações e tive um crédito na conta de R$ 25,00. E, veja, que eu tive aqui um lucro de R$ 14,00. Por ação, um lucro monstruoso. E aí, a estratégia do Roberto deu certíssimo. Agora, o cenário 2, esse é triste. Porque, veja, as ações, na verdade, não subiram. As ações teve, foi uma queda. Caiu para R$ 7,00. E aí, o João ligou para o Roberto. Roberto. Aliás, ele, né, o Roberto é informado pelo menos três dias atrás. E aí, então, o João diz, olha, é hora de liquidar. Roberto, o trite, falou, fazer o quê? Então, foi debitado na conta do Roberto R$ 11,00. E, imediatamente, o Roberto vendeu pelo preço de mercado R$ 7,00 e tomou um prejuízo de R$ 4,00 por ação. É o que acontece, tá bom? Então, veja que, nesse cenário todo, o Roberto é um cara que está especulando lá no mercado. Tá ok? E, certamente, ao longo do ano-calendário, ele vai estar fazendo várias operações. Em algumas ele vai estar lucrando e em outras perdendo. E é importante que, na média, ele esteja ganhando. Esse é o especulador. Tá? Por outro lado, aqui está a corretora que financiou essa operação do Roberto. E a corretora, então, fez o seu dinheiro travar. Ou seja, fez uma proteção do seu dinheiro. E ganhar em cima. Como? Ela diz, olha, vou comprar essas ações para você, Roberto, a R$ 10,00. Mas vou te cobrar juros de R$ 1,00. Então, para a corretora, R$ 11,00, tá bom. Veja que a corretora fez uma proteção, um hedge. E recebeu esses R$ 11,00, seja no primeiro cenário, seja no segundo cenário. Aí você diz, peraí, Roberto, aqui no primeiro cenário, a corretora, então, perdeu muito dinheiro. Porque poderia ter vendido por R$ 25,00. Só que, quem faz o hedge, não perde. Deixa de ganhar muito. Porque, aqui, ele travou em R$ 10,00 mais o juro. Então, está ganhando o juro. Seja na primeira operação, seja na segunda operação. Por isso que, geralmente, na operação de contrato a termo, o financiador, geralmente, é uma instituição financeira. A corretora é uma instituição financeira. Certo aí? Muito bem. E, é muito comum, quando você vai fazer algum tipo de prova, que diz, como características do contrato a termo, é um contrato não padronizado. Que deve ter de 16 dias a, no máximo, 999 dias. Será que é assim mesmo na prática? Então, acompanhe. Algumas informações importantes que eu coloquei aqui para você. Veja. Essa palavra termo, vem do termo de compromisso. Então, você assina um contrato e fez um termo de compromisso. Lá no futuro, não é isso? Contrapartes são as duas partes. O comprador e o vendedor. Então, sempre você vai ouvir falar a palavra contraparte. As contrapartes negociam um ativo e elas precisam cumprir ao final do contrato. E onde é negociado? A. Bolsa de Valores. B. Mercado de Balcão. Lá no mercado de balcão, negocia-se qualquer coisa. Você pode negociar ações, outros papéis. Pode negociar a roupa de boi, saca de milho, saca de café. Enfim. E aqui, não tem prazo máximo. Pode ser 10 anos, 20 anos. Enfim. Só que aqui no mercado de balcão, é muito difícil de você fechar um negócio. Ou seja, a liquidez é baixíssima. Agora, lá na Bolsa, sim. Lá, o principal é operar com ações. E lá na B3, então, a própria B3, ditas regras padronizadas. Então, quando você entra lá no site da Bolsa de Valores, você vai encontrar lá, contrato a termo, né? Pra você assinar comprando ou vendendo. Tá ok? E lá, sim, o contrato vai de 16 dias a 999 dias, que é o máximo. Em geral, são contratos de 16 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Essas que são as que mais têm liquidez. E dessas, as que mais têm liquidez mesmo, as que são mais utilizadas, são de 16 dias e 30 dias. Tá ok? Nota. O mais comum é a contraparte ser uma instituição financeira, como eu disse aqui, uma corredora. Tá vendo? Muito bem, ela é que tá fazendo a operação de rede de um especulador, geralmente. Mas, não é regra, necessariamente. Tá bom? Bom, hipótese. Agora acompanha esse raciocínio, ó. Tá aqui uma ação da Petrobras, 20 reais, tá ok? Foi feito aqui, então, um contrato a termo pra 30 dias, cobrando juros de 10%, que vai dar 22 reais. Tá bom? Só que você pode querer antecipar isso. E aí tem o seguinte, o juro não é pró-rata. O que quer dizer isso? Que o juro não é cobrado por dia, e sim pelo prazo contratual. E se antecipar, não tem expulgo de juros. Na liquidação antecipada, não muda o valor dos juros. Se você quer antecipar, antecipe. Aí você diz, mas por que eu vou antecipar? De repente você comprou ações, né, pra daqui 30 dias, que você vai ter dinheiro daqui 30 dias. E aí comprou por 20 reais e vai pagar juros. Tudo bem. Mas de repente essas ações começaram a subir. Tava 20 reais, já tá 30, tá 40, tá chegando a 50. Aí você desesperadamente falou, não, tem que arrumar um dinheiro. Se virou, arrumou o dinheiro. Antecipou a liquidação, pode? Pode. E já vendeu as suas ações aí, digamos, a 30 reais, já tá ganhando. Certo aí? Muito bem. Então, a liquidação financeira depende só da vontade do comprador. É só ele chegar aí e liquidar. Agora, quando se trata aqui desses contratos que envolvem principalmente commodities, etc. A liquidação física depende também do vendedor. Por exemplo, se você fez um contrato a termo, o vendedor é o produtor rural que vai produzir milho e te entregar. E você vai comprar o milho. Então, nesse contrato a termo aí. Então, você como comprador não tem como antecipar, porque o vendedor precisa desse prazo de seis meses pra poder produzir, ensacar e te entregar. Então, depende também do vendedor. Certinho? Agora, pra finalizar, agora, esse raciocínio, ó. P2. Tipos de operações no mercado a termo. Aí nós temos o comprador a termo e o vendedor a termo. Primeiro, operação de caixa. Aqui no comprador. Operação de caixa é você levantar dinheiro mesmo, lá no mercado a termo. Assim, ó. No mesmo dia, no mesmo pregão, você tem suas ações, não é isso? E aí, vende essas ações à vista. Já tem o dinheiro. E resolve seus problemas. Digamos, ações do Bradesco. Você tinha lá na sua carteira e vendeu. Só que você não quer se desfazer das ações do Bradesco. Mas precisa do dinheiro. Então, você vendeu as ações hoje e no mesmo dia já comprou ações do Bradesco pra daqui a 30 dias pagar, porque daqui a 30 dias o seu fluxo de caixa permite. Entendido? Dois, fixação de preço de compra. Olha, aqui você simplesmente compra a termo, apenas. Você opera alavancado, que se diz. Tá aqui. Hoje, ações da Petrobras tá a 10 reais, você comprou a termo pra pagar daqui a 30 dias. Por quê? Porque você imagina que daqui a 30 dias vai receber uma PLR. Participação no lucro e resultado de uma empresa. E aí, então, você imagina que essas ações daqui a 30 dias vai estar valendo 15 reais. Então, você não vai esperar receber a PLR. Você já compra as ações a 10 reais, mais juros de 10%. Você não vai pagar quanto? 11. Com a PLR que você receber, já paga. E imediatamente já vende a 15 reais e já vai estar ganhando 4. Certo aí? Do ponto de vista, então, do vendedor. Vendedor a termo. 1. Aumentar a receita oportuna. Como assim? Tá lá. Você tem ações na carteira da Petrobras a 25 reais. E tá vendo que as ações da Petrobras estão caindo. Que daqui a 30 dias vai estar... Daqui a 16 dias vai estar valendo uns 20 reais. O que você faz? Já faz um contrato a termo vendendo essas ações a 25 reais, mais juros de 10%. Vai receber 27,50 quando vai estar valendo 20 reais no mercado. Se alguém comprar, pronto, você vai ganhar. Ou então, você não tem essas ações e vende um contrato a termo a 25 reais pra receber com juros de 10%, 27,50, não é isso? Só que daqui a 16 dias, as ações no mercado vão estar valendo 20. Então, você comprar 20 e vai receber pela venda a termo 27,50. Pronto, você tá fazendo uma geração de receita oportuna. Beleza? Por último, operação de financiamento que é a parte mais importante. Veja aqui, eu compro a vista e vendo a termo. Cuidado. Veja. Primeiro, eu comprei por 40 reais. E no mesmo dia, eu já vendi por 40 reais, mais taxa de juros de 10%. Então, raciocine. Que aqui, vendi pra daqui 30 dias, fixei um prazo, com juros de 10%, vou receber 44. Você tá vendo que aqui, eu comprei pra vender. Eu tô fazendo uma operação de financiamento. E aí, você fica na expectativa de pagar imposto de renda do mercado de operação comum a 15%. Ou day trade a 20%. Nada disso. Aqui, a Receita Federal entende, tá aqui, ó. Nota. É uma operação caracterizada de renda fixa sujeita à tabela regressiva. Então, começa de 22,5%, cai pra 20%, 17,5%, 15%, dependendo do prazo. Então, se for no prazo de 30 dias, você vai pagar 22,5%. Então, quando se trata de vendedor a termo numa operação de financiamento, lembre-se, isto aqui é renda fixa. Então, gostou deste vídeo? Então, dê logo uma porrada aí no like. Inscreva-se aqui no canal. Não se esqueça de acionar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Roberto, do que receber a notificação da Receita Federal do Brasil. E fica o convite. Acesse natacursos.com, faça lá um cadastrozinho rápido e participe dos cursos grátis que estão lá. E se quiser participar desse novo curso IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsa, que trata tudo sobre Imposto de Renda e Declaração de Aplicações de Renda Fixa, Aplicações de Renda Variável e Criptomoedas, inscreva-se aqui no natacursos.com enquanto está na promoção. Tamo juntos!